E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Chroma Squad, diretamente de onde nós paramos. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre, a comentar sobre, mas esse personagem aqui, ele aparece em Knights of Pen and Paper, o primeiro jogo da... Primeiro jogo de Knights of Pen and Paper. Eu não sei se foi o primeiro jogo da Behold Studios que ele apareceu, mas ele aparece nesse jogo e aqui eu acho que ele é uma referência. Se eu não me engano o Chroma Squad veio depois, sim, o Chroma Squad veio depois, ele é uma referência, mas fica aí esse lembrete que eu esqueci e também essa curiosidade. Ah, falando nisso, o Owen é a gótica do time. Eu esqueci de falar isso no primeiro episódio e... Sim, o Owen falou isso. Eu sou a gótica do time! Então tá aí a menção, o Owen tinha me lembrado desses tempos aí. Então tá aí. Bom, vamos aqui no Marketing. Eu vou utilizar Armor. E por mais que me pareça, veio aqui no aleatório 15% de vida no Mecha. Vou ativar aqui o dano do Mecha. Na verdade dá pra ativar tudo agora que a gente tem bastante conversão de fã. Ou melhor, bastante ponto de fã, poder de fã. Isso por quê? Porque vamos enfrentar o inimigo com o Mecha nesse vídeo. Nesse episódio vai ter isso. Olha só que engraçado. Programa do Gordão. Elite Clássicos foi convidado para uma entrevista no Programa do Gordão, um programa de TV famoso. Todo mundo ficou muito feliz. Até que alguém teve uma ótima ideia. Usar a audiência do Gordão para enfraquecer o sinal do Lorde Gagher. Instruções de direção. Temos duas lutas. Mas acerte o monstro-chefe todos os turnos. Eita. Derrote todos os inimigos. Derrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Não erre nenhum ataque. Ok, agora ficou um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que eu já sei como é que eu posso fazer. Ainda mais que eu tenho 15% de vida, vai ser melhor para mim. Está faltando alguém, né? Cadê o Chaps? Era apenas um dia como o outro qualquer em Elite Clássicos Inc. Até que Chaps veio com grandes notícias. Ei, todos vocês! Ótimas notícias! Não faça esse suspense todo, Chaps. Da crise de ansiedade. Vocês se lembram daquele cara famoso de um programa de TV gordão? Nós recebemos o convite para sermos entrevistados por ele hoje à noite. Nossa, que maravilha! Gordão é amor. Já consigo até sentir gostinho da fama. Não deveríamos pensar em fama. Essa pode ser uma ótima oportunidade para derrotarmos o Lorde Gaga. Você está certa, Tommy. Eu acredito que possamos alterar o intensificador de audiência. E depois modificar o sinal dele para que o nosso sinal fique mais forte ainda. Daí com essa quantidade de poder de fã, vamos poder fechar os portais do Lorde Gaga para sempre. Que legal! Mas será que o gordão vai deixar a gente fazer isso? E se a gente conseguir entrar antes de... Para poder instalá-lo? Não precisaremos de permissão de ninguém para se estiver lá. Ai, Ayuto. É muito... Está muito espertinho, Ayuto. Nós encontramos na cena da gravação do gordão, então. Usem o teletransporte para lá para dentro. Mas... Isso é errado, não é? Elite Clássicos então chegou no set de filmagem para uma entrada heroica. Deu tempo, ninguém ainda está aqui. Vamos teleportar de volta e fingir que nada aconteceu depois. Ninguém está aqui. Ninguém está aqui. Não tem ninguém aqui, né? Isso é errado. Mas é por uma boa causa, eu acho. Não acho que deveríamos deixar... Não acho que deixar esses problemas públicos vão ajudar a serem resolvidos. As pessoas enlouqueceram. Quando tudo aparentava correr bem como planejado, um barulho muito irritante começou a tocar ao redor do set de gravação. Era um barulho muito estranho e irritante. Algo muito repetitivo e extremamente feliz ao mesmo tempo. Porém, irritante. Que som é esse? Talvez é o alarme deles? Não faz sentido. Esse som está me fazendo ficar com dor de barriga. O som então parece... Pareceu sumir por um instante. Quando de repente... Tomem cuidado, a cortina se mexeu. E então, depois que a cortina se abriu completamente... Quem é você? Referência ao Barney. Era você quem estava fazendo aquele barulho ridículo? Imaginem que vocês estavam gostando. Eu posso fazer de novo e de novo se vocês quiserem. Meu nome é Dinofauro Fofo. Geralmente sou do Blade Dinofauros Coloridos. Mas hoje, exclusivamente... O entretenimento são vocês. Se demorarmos demais, vão acabar nos achando aqui no set. Verdade, Owen. Precisamos acabar com esse monstro o mais rápido possível antes que alguém veja. É instrução de direção. Acerte o outro chefe com ataque. Põe em todos os turnos. Derrote todos os inimigos. Estou acostumado com o ataque finalizador. Owen quase chega lá. Tá, vamos lá. Aí, o... Você... Você consegue chegar até aqui? Consegue. E vê se o Owen chega até ali. Chega, perfeito. Já que ele chega... Hum... Não é o suficiente. Vai lá, Champs. Porque a gente precisa fazer ele bater. Isso. Owen, você precisa bater nele. Bate nele, Owen. Alguém bate nele. Docturno é o meu pastor e nada me faltará. E virou pastor agora? Ué, eu já fui padre. Você não sabia dessa? O meu chip é raro. Pô, logo mais sem graça? Já ouviram falar de Shin Megami, filhos da puta? Parai, pra que tu torte, cara? Vai bem, Blade! Vai bem, Blade! Você achou um destino bem ruim, hein? Paz! 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 Eu fiz... Pro-Erd! Nada gan... Paz! Quarto solite! Paz! Paz! Aramasa! Paz! Paz! Que comece o eu no beat! Caçar na água viva, caçar na água viva, AQUA! Ah tá bom, vai, vamos gravar direito. A Gótica que matou o Getúlio Vargas! Hã? Que? Boa, hein? Tá, né? Ahn, Ayu! Ahn, Ayu, vem aqui. Agora, vem pra cá. Perfeito. Ainda tomou. Tá, aqui dá pra acertar todos eles. Já elimina um, que é ótimo. Uh, deixa o outro confuso também. Tá, como o Ui não pode acertar ninguém, vou deixar ele assim. Hmm... É que vai eliminar esse deck aqui. Todo mundo ajudou. Obrigado, gente. Vocês são incríveis, mas não precisavam fazer isso. Caraca, Tumi. Calma aí. Me desafie. Não quero. Isso, Guru, Barney. Bate no One. Alguém bate no One pra ver o que acontece. Bate no One que é fácil. Barney. Barney. Você tá diferente, cara. Que eu vou com você. Que eu com você, Barney. Tu não é o mesmo. Tá, vamos atacar. Derrote todos os inimigos. Então, aproveitar aí. Perfeito. Jogar ele lá longe. E aí... Ahn, é. Esqueci aí. Ela já fez. Então, já elimina esses três. Esse dali fica pra longe. Hum... Fazer a Yu eliminar esse aqui logo. Perfeito. Esse daqui, o Edric consegue dar um jeito. E aí o Shaps consegue bater no turno. Vai lá, Shaps. Eu confio em você. Boa, Shaps. E agora... Sei lá. Bate nele. Ele vai poder fazer muita coisa. É muito hilário ele... Ele... Virando... A fantasia do nada. Tá. Owen vem aqui. Ataca ele com... Tico. Tá bom, Owen. Tá bom. Cê é mal, Owen. A gente já percebeu. Agora vai com calma. É só um cara numa fantasia. Eu tô achando legal que o Edric tá conseguindo chegar longe o suficiente pra acertar o monstro. Isso é... Algo... Digno de... Um Oscar, praticamente. O Edric nunca consegue nada disso. Tá, Shaps bate nele aí. Panish... Mas tá ao contrário. Por que tá ao contrário? Eu não sei... Mas tudo bem. Vamos ver onde é que ele vai parar. O que que é isso? Ah, tá. Coisa feia. Abaixando o zíper aí. Hum... Se o Edric alcançar, todo mundo alcança. Tá, o Edric alcançou. Todo mundo alcança. Vem cá. Vem cá. Coisa vem cá. A Tami... Você consegue vir aqui pra acabar com ele? É... Só deu um tapinha. Apesar de que a Tami também não ia fazer muita coisa. Hum... É... Eu vou ter que fazer isso mesmo. Tem que gastar um turno pra poder derrotar ele ali. Porque... Não vai adiantar nada. O Owen vai chegar aqui. Ainda não vai dar pra usar a pose estonteante. Eu não quero derrotar ele. E a Yuva vai conseguir chegar aqui. Mas a Yuva não vai conseguir chegar até esse lado. Deixa eu ver. Acho que não vai dar, né? Não, não deu. Mas dá pra usar isso aqui, pelo menos. Tá valendo. Hum... Edric, você pode usar isso daqui. Oi, Su. Você atira em todo mundo sem matar ele. Obrigado. E agora, Chaps. Você consegue acertar ele ali. É só pra abrir espaço mesmo. Espero que ele não saia dali. Ele saiu. Tá, mas ainda tá aceitado. Fica por aí. Obrigado por voltar. Muito obrigado por voltar, cara. Tu é muito gentil. Fica aqui. Isso. Todo mundo vai usar a cooperação agora. E agora... Tami. Você pode... Usa isso aqui. Ninguém vai te acertar mesmo. Tami. Você pode... Usa isso aqui. Ninguém vai te acertar mesmo. Tami. O Owen vai bater com todo mundo. Todo mundo pronto pra bater. Todo mundo pronto pra bater. Todo mundo pronto pra bater. Oplá. Oi, vai vir mais um bloopers depois dessa, oi, chega. Agora vocês vão viver lá, vão me ver lá fora. Vou pisar nesse prédio e esmagar toda a sua esperança pela fama. Rápido, gente, para o nosso Mega ZZ-7. Vamos, vamos. Pega o Chroma Kill, isso. A agenda, ela sempre fica. Legal que eu tenho até isso daqui. Genial. Eu me assustei, não pode errar. Esqueci como é que funciona isso aqui, eu estou no tempinho sem jogar. Eu estou nervoso, calma gente, eu estou nervoso. Deixa eu usar esse daqui. Três vezes, isso. Eu vou usar o lobo aqui. Pronto, finalizou. Agora eu vou usar esse aqui. Tá, não errar nenhuma vez é tranquilo até. Pera, deixa eu calar minha boca antes que eu fale alguma coisa e eu me ferro depois. Deixa eu ver esse aqui. Trinta mil. Tinha um que ele recarregava de novo os negócios, né? Ah, turno. Deixei money por um turno. Ah, tá. Esse aqui é trinta. Esse aqui é trinta e quatro. Ah, eu vou usar esse aqui. Todos os turnos eu vou terminar dessa forma. Legal? Chefe com ataque finalizador não erra nenhum ataque. Tá certo. Apesar de que a vida do mecha ali não serviu pra muita coisa. Tá causando um bom dano até. Vou dar mais um só. Isso. E agora seja finalizado dessa forma. Perfeito. Foi um episódio muito rápido. Excelente. E ela tava ali, hein? Mais tarde na Kiri-Di. Enquanto aproveitavam pra fazer um lanchinho da Vitória... Poderia ter sido pior. Ao menos nós sacamos aquele monstro do Lorde Gaga. E não fizemos nada de errado. Eu estava me sentindo meio mal a respeito do que íamos fazer. Quanto tempo será que vão demorar pra consertar o estúdio do meu gordão? Não fique com esperanças. Definitivamente não vão mais nos convidar pra lá. Acho que temos o espírito do heroísmo que queriam, mas... O que não precisavam agora? Ah, tá. Acho que temos o espírito do heroísmo que queriam, mas não o que precisavam agora. Perfeito. O bônus foi até que bom. Vemos umas coisinhas até que... Cara, passa ali nis na caraca. A audiência vindo. Ah, foi bom até agora. Dois mil e pouco. Estava assistindo a gente clássicos que me me vestiu. Parabéns pra mim. Aê, Caio Medeiros. Parabéns. Isso foi perfeito. Estava curtindo. Ah, tá. Até o bem vencer. É, ele tá sempre falando isso. Vocês vão quebrar tudo com esse show. Literalmente, a gente quebrou o estúdio do bordão. É, acontece. Oxe, que coisa. Cuide bem da Tami. De Kandi Abo. Arroba Abo... Não, Abo arroba TheLegend.com Olá, Elites Clássicos. Nunca tive a oportunidade de agradecer a vocês por ter salvo a Tami das mãos do Lorde Gaga. Ah, eu não iria conseguir perder outro filho. Minha filha mais velha foi sequestrada aos 19 anos pelo culto Gargamel. Ah, não, Gargamel. Eu quase perdi o controle quando ouvi o nome Gaga. Estou muito feliz que Tami está viva e salva... E salva... Não, está viva e salva lutando a um lado. De vocês. Tami é muito ó... É muito ótimo em ter ódio no coração. Tami tem muito ódio no coração por Lorde Gaga. E eu acredito que vocês serão capazes de mudar o foco nesse sentimento por outro e melhor. O verdadeiro caminho de um herói ou heroína não é o caminho da vingança. E sim o perdão e paz. A batalha final está bem próxima. Eu confio em vocês. É sempre uma honra, Sr. Rabo. Não dá, não vou conseguir chamar de abo. É o rabo. É o rabo. Muitos heróis heroínas apoiam vocês e aprovam o culto como aquele que vai salvar a Tentra. A honra é toda minha. Valeu, Sr. Rabo. Essa não foi intencional, não. Ótimas notícias. Boa tarde, pessoal do Elite Clássicos. Eu sou eu. Muito aconteceu desde a última vez que nos falamos. Com o dinheiro que vocês me deram, pude abrir uma creche temática baseada no Elite Clássicos em minha casa. Agora eu posso trabalhar sem precisar estar longe dos meus filhos. Estou ganhando tanto dinheiro com esse projeto que eu pretendo até sair do meu outro emprego. Caraca, aquele dinheiro que a gente deu para a mulher para ela poder ficar em casa assistindo o Elite Clássicos com o filho dela. Agora ela tem uma creche. Ela está ganhando dinheiro com isso. E ainda por cima está conseguindo. Pô, que mais? Que maravilha. E tudo isso graças a você. Graças a vocês. Agora eu posso pagá-los por tudo que fizeram pela minha família. Aqui. Mil duoletas. Usem para combater o mal e fazer minhas crianças sorrirem e se divertirem. Obrigado, moça. E foi 100 duoletas que eu dei para ela. Ela me deu 10 vezes mais. Só que agora eu não vou precisar mais do dinheiro, não. Mas pelo menos ela está feliz. É isso que importa. E o que não vai servir para ninguém. O máximo aqui que vai servir é para aumentar o ataque do Owen. Mas ninguém mexe na esquiva do Owen. Ninguém mexe. Essa esquiva, não importa o que aconteça. Pode vir a arma mais poderosa do jogo. E diminuir a esquiva do Owen, não. Só não. Por exemplo, o crítico, está bom diminuir. Apesar de que aumenta a sua recarga, vai diminuir muito. Mas pô, tudo que envolve a esquiva, eu não vou. Não, 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 nem adianta. Por exemplo, esse daqui. É, iria se não diminuísse muito o ataque dele. Mexeu na esquiva? Não. Pior que não tem nada aqui que vai causar mais dano para ele. Como eu quis focar mais em esquiva, o que é aquilo? O Owen, comparado a Yu, ele causa pouco dano. A esquiva dele faz com que ele literalmente tenha um ataque extra em todo turno. Um não, vários. Porque os inimigos vão socar ele, vão atacar ele. E se for um ataque corpo a corpo, eles vão dar um golpe nele que vai ser um golpe que ele vai revidar. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Foi um vídeo bem interessante e engraçado. Espero que vocês tenham se divertido com os memes. E é isso. Como disse o Owen. Na verdade ele não disse isso, mas... É isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Classics. Um beijo do gordo!